Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor, devo trazer a minha satisfação, a minha alegria por essa grande oportunidade, agradeço primeiramente a Deus pela sua bondade, depois ao presidente, o pastor José Carlos de Lima, nosso presidente, em Conúbio, o nosso pastor local, o pastor Ferreira, certamente diante de nós aqui na minha retaguarda, teria pessoas com uma capacidade maior em todos os sentidos, mas aprove Deus ter tocado no coração do pastor para fazer isso, louva a Deus pela vida do prefeito, as pessoas que estão presentes, as autoridades, irmãos, eu estou muito feliz, porque essa igreja, Engenheiro de Cavalho, foi a igreja que eu aceitei Jesus como salvador, é a minha igreja mãe, e nesse púlpito, eu tive, em época de criança, oportunidade de pregar em cultos de crianças, será que tem gente aqui daquela época ainda, mandorinha e outras, e hoje em uma abertura de escola bíblica, estamos aqui com muita humildade para falar para uma plateia dessa daí. Deus é grande e faz maravilha na terra, quantos concordam comigo? Pastor José Carlos, se eu só me permitir, juntamente com o pastor Ferreira, eu queria ler um texto paralelo, terceiro tema da festa, que é bom a gente ficar naquilo que Deus está orientando, né? saindo da direção, não dá certo, glória, mas quando a gente faz coisa em combinação com a direção, dá certo, quem concorda que isso é verdade? Então, irmãos, eu quero ler aqui um texto do segundo livro de Reis, um texto conhecido dos leitores de leitores da Bíblia, é uma parte de um texto, se Deus não me confiar a liberdade desta palavra, certamente Deus vai falar aqui com alguém. Segundo livro de Reis, capítulo 7, versículo 9, a parte que centraliza o texto, diz assim, este dia é dia de boas novas, este dia é dia de boas novas. que o Espírito Santo se encarregue de aplicar a essência desse texto em nossos corações. Se fosse dar um tema a esta palavra que nós vamos por agora, eu ia dar um tema, na crise Deus faz algo novo, diga assim para alguém que está perto de você, na crise Deus faz algo novo, foi fraco, diga mais forte, na crise Deus faz algo novo. Eu neutralizo no mundo espiritual toda a interferência, todo o bloqueio, o que a glória de Deus quer invadir aqui? quem invadir ali, glória, glória, quem tem glória, aproveita, glorifica, quem tem língua, fala línguas. Aproveita, aproveita, vamos dar um momento de adoração a Deus, aproveita, na adoração Deus cura a enfermidade, na adoração Deus batiza com o Espírito Santo, na adoração Deus toma providência. Glória, 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 glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Pai, bowing the rifle of the rabbi. Glória a Deus. Glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, o texto fala de um acontecimento, um episódio que aconteceu nos dias do profeta Eliseu. É como diz o nosso presidente, o pastor José Carlos, citando um texto da Bíblia que diz que tudo quanto o Dantes foi ensino, foi escrito. Para o nosso ensino foi escrito. Então a Bíblia só não é o novo, porque tem uns crentes que são um pouco exaltados, só quer que os pastores preguem no novo. Tem outros que são um pouco exaltados, só quer que os pastores preguem no antigo, temos que acompanhar Israel, o judaísmo. Irmãos, a Bíblia são 66 livros, 31.103 versículos e 1.189 capítulos. E é o suficiente para nós descobrirmos tudo a respeito de Deus, quem acredita que isso é verdade, levanta as tuas mãos e adora a Deus. Mas esse episódio aconteceu nos dias de Eliseu, São Maria estava cercado, ninguém entrava, ninguém saia, os inimigos estavam cercando São Maria. E o que fazer? A sua ação era caótica. Uma mãe estava combinando para matar o filho e comer cozido e depois a outra, matar o filho da outra e comer. Porque, imagina, a crise como estava campeando, o rei escutou isso e ficou apavorado. E achava que era o profeta que estava provocando tudo isso. E mandou chamar Eliseu. E Eliseu chegou, porque o homem de Deus, irmãos, ele tem tranquilidade. Porque ele sabe quem é o seu Deus. Diga assim para alguém que está perto de você, tenha tranquilidade. Glória. Não acontece nada na tua vida se Deus não permitir. Eu creio nisso aqui. Quem trouxe a Bíblia para o trabalho? Faça assim. Quem acredita na palavra? Então, continua com ela que eu vou profetizar usando a palavra. 54 e 17 de Isaías. Creia nessa palavra. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu as condenarás. Herança dos servos do Senhor. Creia na palavra. Alguém pode projetar. Alguém pode preparar. Alguém pode fazer manobra no mundo ocultismo, com todo tipo de demônio. Mas só atinge a você, se Deus permitir. Ei, Glória, eu creio na palavra. Mil cairão ao teu lado. Dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. Praga nenhuma chegará na tua tenda. Eu creio. Quem crê? Creia. Creia na palavra. Creia na palavra. Creiamos na palavra. Glória. E o homem de Deus chegou bem tranquilo. Capítulo 7, primeiro, ele disse. Amanhã, quase essa hora. Dizia o homem de Deus. Vai acontecer assim. Assim. E assim. Aí um camarada. Que andava perto do rei. Porque umas pessoas que. Glória. É oprimido. E às vezes está até no nosso meio. Mas é oprimido. Glória. Andava perto do rei. Mas era oprimido. E endureceu o coração. E disse que aquilo não ia acontecer. Tenha cuidado. Não descreia daquilo que Deus pode fazer. Deus não depende de você. Deus não depende das obras criadas. Deus não depende deste mundo. Para ser quem ele é. Diz a palavra. Ainda antes que houvesse dia. Eu sou. E ninguém aqui. Escape das minhas mãos. Operando eu. Quem impedirá? Capitão endureceu a serviço. E não acreditou. Tenha cuidado. Eu acredito que esse capitão. Figuradamente não está aqui. E o profeta disse. Que ele iria ver com os olhos. Mas não iria participar. Mas eu quero participar. Quem quer? Quem quer participar? Eu quero participar. Mas meus irmãos. O interessante. É a maneira como Deus. Usou para cumprir a sua palavra. Porque Deus tem uns caminhos diferentes. Diga assim para alguém que está perto de você. Deus tem uns caminhos diferentes. Você espera de uma maneira. Acontece de outra. Você espera por um caminho. Deus vem por outro. Jacó estava sem creto no deserto. Pediu o creto do pai. Um irmão querendo matá-lo. Já pensou que situação? Fugiu de casa para não morrer. Mas ele estava lá. Dormindo no deserto. O travesseiro prefeito. Era uma pedra. Estava lá. Ele dormindo. E o travesseiro uma pedra. Glória. Mas de repente. Uma escada desceu de lá. E anjos subiam. Anjos desciam. Anjos desciam. Anjos subiam. Glória. E ele escutou uma voz. Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaac. E sou o teu Deus. Essa terra aí. Já pensou o que é isso? Numa crise dessa. E Deus dizendo. Essa terra aí que você está pisando. Vai ser sua. Você vai possuir. Oh glória. Diga sim. Alguém que está do teu lado. É nessa crise. Que Deus vai tomar as maiores providências. Na tua vida. Foi fraco. Diga mais forte. É nessa crise. Que Deus vai tomar. As maiores. Providências. Na tua vida. Glória. 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 O inferno vai dar macharré. Os demônios vai mudar de itinerário. Porque Deus está te dando a proteção. Glória a Deus. Agora. Observe os caminhos que Deus usou. Na cidade. Estava lá quatro leprosos. Afastado de tudo e de todos. A lepra no sentido material afasta as pessoas da sociedade. E no sentido espiritual afasta as pessoas de Deus. Estava eles lá. No recanto. E eles foram incomodados. Para enfrentar os ciros. Que era quem estava cercando Samaria. Os inimigos. Eles falaram. Nós não temos o que perder. Se eles nos deixarem viver. Se eles nos matarem. Mas eles não sabiam. Que Deus estava naquele negócio. Diga assim para alguém que está perto de você. Deus está nesse negócio. Foi mais fraco. Diga mais fraco. Deus está neste negócio. Alguém não está compreendendo. Por não compreender. Te acusa. Por não compreender. Te critica. Por não compreender. Te despreza. Mas encara. Levanta a tua cabeça. Desafirme no chão. Deus vai te ajudar. Glória a Deus. E os leprosos foram ao encontro dos ciros. Na proporção que eles iam chegando perto dos ciros. Eita que Deus maravilhoso. Deus criou algo novo. Eu quero profetizar para alguém aqui nesta noite. Deus está criando algo novo para te socorrer. Levanta a cabeça. Recebe nesta noite. Disposição de Deus. Deus criou. Barulhos de carros. Barulhos de cavalos. Barulhos de um grande exército. Carros, cavalo, grande exército. Quando os ciros ouviram isso, meu amigo. Rapaz. Samaria contratou outros exércitos. Vamos correr. Não nós vamos morrer. Vamos correr. Oh glória. E eu aprendo aqui uma iluminação. Sem armas. Deus vai assombrar os teus inimigos. Sem armas. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Você não vai usar armas. Você não vai usar a força do braço. Reggibriandaragamanaya. Você não vai usar a violência. E os teus inimigos vão correr. Vão fugir. Porque Deus está nesse negócio. Quando os leprosos chegaram lá. Não encontraram os inimigos. Mas encontraram banquete. Alimentos. Se banquetearam. Se alimentaram. E entraram na cidade gritando. Oh glória. Este dia. É dia de boas novas. Oh glória. O capitão. Que desacreditou meu irmão. Foi para a porta. Deu para ele. Glória. Quando os leprosos gritaram lá. Chegaram felizes. O capitão ficou na frente. Por isso que inventaram aquele ditado. Que diz que o porteiro morreu pisado. E ele foi pisado pelo povo. Viu a bênção. Mas não participou. Mas meus queridos irmãos. Eu quero fazer uma aplicação. Porque agora que vem a palavra. A aplicação da palavra vem agora. Glória. Glória. Foram quatro leprosos. Quem conhece a Bíblia? A Bíblia aberta. Quatro leprosos. São quatro elementos. E. Instrumentalizado aqui. Pela ciência que Deus está dando. Nós vamos dar nome a esses elementos. Você quer que as coisas novas aconteçam? Que as providências sejam tomadas? Primeiro elemento. Eu quero dar o nome de. Atitude. 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 Diga assim. Se você tiver coragem de dizer para alguém. Tenha atitude. Glória. Glória. Em vez de você se balançar na rede. Desce da rede. Desincluza os braços. Toma uma atitude. Deus vai te ajudar. Os caminhos vão ser abertos. O nome do Senhor vai ser glorificado. Quem concorda comigo? Levanta a mão assim. Amém. Segundo elemento. Coragem. Diga assim para alguém. Tenha coragem. Foi tão fraco. Parece que os irmãos não estão acreditando muito não. Diga mais forte. Tenha coragem. Melhorou. Alguém vai olhar você assim. De cima a baixo assim. E vai te desprezar. Olhar de cima a baixo. O goleiro desprezou a Davi. Mas encara. Não tenha medo dos desprezos. Não tenha medo dos olhares de morte. Porque tem pessoas que tem um olhar tão forte. E olha para você assim. O espírito dizendo. Se ele pudesse te matar, te matava. É assim ou não? Se pudesse te parar, te parava. Mas eu vou usar uma recomendação aqui que Deus disse a um homem. Duzentos anos antes de ele nascer. Deus estava dizendo para ele. E eu quero usar nesta noite. Se você acreditar. Levanta as tuas mãos. Que eu vou profetizar usando essa palavra. Eu irei adiante de ti. Endereitarei os caminhos tortos. Quebrarei as portas de bronze. Despedaçarei os ferrolhos de ferro. Te darei os tesouros das escuridades. E as riquezas de coberta. Para que possa saber. Que eu o Senhor Deus de Israel. Que te chama pelo teu nome. Tem porta, irmão. Que ele nem abre. Ele vai abrir. Ele vai quebrar. Ele vai arrebentar. Ele vai tirar da frente. Mas passar você vai passar. E vai dizer só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Quantos podem adorar? Quantos podem adorar? Adora! Quando você não entender o negócio. Fique quieto. Fique calado. É reboliço na terra. Mas é vitória. É vitória. É vitória. É vitória. Terceiro elemento. Ousadia. Ousadia. Diga assim para alguém que está perto de você. Tenha ousadia. Não é que Deus gosta de pessoas ousadas, irmãos. Deus está no trono. Sentado no trono. Deus está no trono. Miríade de anjos, interruptamente, dizendo. Santo. 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 Mas na terra, quando ele encontra alguém ousado, meu amigo, acontece coisas espantosas. Quem acredita que isso é verdade? Oh, a charanáia. Eu não sei se você acredita em tudo que diz a Bíblia, mas eu creio. Quantos acreditam em tudo que diz a Bíblia? No livro de Josué, no capítulo 10 de Josué, versículo 12, tem um homem ousado chamado Josué. Josué, estava numa guerra, nós estamos numa guerra espiritual. Quem é que está numa guerra espiritual? Nós estamos numa guerra espiritual. Quanto é um inimigo invisível, mas nós estamos numa guerra. E quem quer vencer essa guerra? Gória. E Josué queria vencer a guerra, mas o tempo foi passando rapidamente e ele precisava de vencer a guerra. Aí ele olhou para cima. É uma ilustração que eu estou fazendo. Ele olhou para cima e disse, tudo isso aqui é do meu Deus. Tudo isso aqui é do meu Deus. E se tudo é do meu Deus, meu pastor Zé Carlos, ele não pede. Ele manda. Diga assim, Deus não pede. Ele manda. Glória. Glória. Ele mata quem quer matar e não pede nem desculpa. Ele dá vida a quem ele quer dar. E aí? Vai questionar? Glória. Ele é Deus. Se teu Deus é esse, levanta as tuas mãos assim e glorifica o nome dele. Glória. Ele passou os olhos assim no horizonte. E disse, meu Deus é o dono de tudo isso. Aí usou a ousadia. Olhou para cima e disse, só. Detenta aí um pouquinho só. Lua. Para aí um pouquinho, lua. É uma ilustração que eu estou fazendo. Aí Deus estava no trono olhando. Sabe, mas que camarada mais ousado. Camarada ousado. Atrevimento bom. Camarada atrevido, mas para o bem. E o tempo parou. A natureza parou. Porque alguém acreditou. Oh, glória. Você acredita que isso é verdade? Você acredita que isso é verdade? Oh, glória. Deus está fazendo alguma coisa. Deus está destravando alguma coisa. Deus está abrindo alguma coisa. Alguma coisa vai acontecer. Não vai ficar desta forma. Seja ousado. Deus vai criar algo. E vai te socorrer. Quem acredita que isso é verdade? Levanta as tuas mãos. E desses elementos, irmão. Não podemos ficar com um elemento. Final. Chamado fé. Conforme o autor dos hebreus. Diz que a fé. É o firme fundamento. Das coisas que se espera. E a prova. Das coisas que não se vê. Quem vê a fé aqui? Quem é que vê a fé? Mas as ações da fé se vê. A fé não se vê. Mas as ações da fé se vê. Quem crê que isso é verdade? A Bíblia fala de uma mulher que sofria 12 anos de uma enfermidade maligna, se fosse nos dias de hoje. Uma hemorragia crônica. 12 anos perdendo sangue. Estava um cadáver ambulante. Mas ela ouviu falar que Jesus ia passar por aquela região. Oh glória. E ela pensou consigo. Se pelo menos eu tocar nas vestes deste homem. Eu ficarei curada. Oh glória. Oh glória. Meus irmãos. Jesus não andava com três pessoas nem com quatro. Era grandes multidões. Cercando Jesus. Essa mulher estava mais para a morte do que para a vida. A Bíblia não entra muito em detalhe. Mas quem sabe ela saiu caia aqui. Caia acolá. Perambulando diante do povo. Mas a sua fé dizia. Você vai alcançar. Você vai alcançar. Diga assim para alguém que está perto de você. Você vai alcançar. Você vai alcançar. Você vai alcançar. Não desista. Você vai alcançar. Enganará. Alguém vai ficar na frente. Vai dizer pare. Desista. Mas levanta a cabeça. Não desista. Você vai alcançar. Você vai alcançar. Meus irmãos, passou a estar autorizando nós fazermos o convite. Há alguém aqui que não é evangélico ainda? Há alguém aqui que não é evangélico ainda? Levanta a mão para a gente conhecer. Tem alguém aqui que não é evangélico? Os crentes. Levanta a mão assim. Os crentes. Para que não tem ninguém aqui que não é evangélico ainda? Eu estava pregando uma vez na cidade de Jaciara, 200 quilômetros de Mato Grosso. E era uma cruzada. Chegou um cidadão numa van. Parou aquela cruzada de frente aonde estava lá acontecendo o evento. Saiu de dentro daquela van. Ficou na frente. E começou a fumar um cigarro. Mas na proporção que eu estava pregando, Deus me deu uma palavra revelada. Que havia alguém ali que o espírito de suicídio queria destruí-lo. Mas Deus estava chegando primeiro. Oh glória. E de repente irmãos, aquele cidadão levantou a sua mão, jogou o cigarro fora e chegou lá na frente. Aceitando Jesus como salvador. E querendo falar. E querendo falar. Tomou uma posição. O pastor permitiu que ele falasse. Ele disse, eu sou alternativa. Eu não sou daqui dessa cidade. Eu vim deixar uma família aqui. Nessa cidade. Mas uma filha minha. Aconteceu um fato com ela. Ela entrou por um caminho diferente. E eu não tive força de reação. Estava procurando um lugar deserto. Para tirar minha vida. Mas Deus chegou primeiro. Olha meu irmão. Você que está aqui. Que está um pouco afastado da igreja. Glória. Deus está te dando uma oportunidade nesta noite. Não deixa para amanhã o que você pode fazer agora. É hoje. É hoje o dia da salvação. É hoje o dia do milagre. É hoje o dia da provisão. É hoje o dia especial de Deus na tua vida. Onde é que está essa pessoa? Alguém que está afastado da igreja. Por alguma razão. Por alguma razão. Mas nesta noite. Sentiu um toque de Deus. De participar desta abertura. Deste evento. Onde é que está essa pessoa? Não deixa para amanhã. O que você pode fazer agora. Deus está te dando essa oportunidade hoje. Onde é que está alguém aí. E quer fazer isso hoje. Glória. Ao fim da. O labor da tua vida. Quando a morte ao teu lar. Venha. Não deixa para amanhã o que você pode fazer agora. Que destino há de ter a tua alma. Qual será no futuro teu lar. Meu amigo. Hoje tu tens escolha. Vida ou morte. Não deixa para amanhã. Desperta. Sai do teu lugar. É hoje o dia da vitória. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo.